Olá, bom dia, está no ar mais uma vez o Informativo, o Cotrijuí com geração pela Rádio Repórter de Juí através da cadeia regional de emissoras e no ijuí.com. Esse domingo, dia 10 de novembro, estamos nos encaminhando para o final de ano e está aqui conosco o presidente da Cotrijuí, Vanderlei Ribeiro Fragoso. Presidente, mais uma vez, bom dia, é um prazer tê-lo aqui nesta grande cadeia regional. Bom dia, Adelar, bom dia, associados, funcionários, parceiros comerciais do programa Informativo Cotrijuí. É uma satisfação nossa, mais uma vez, se comunicar com os nossos associados, família Cotrijuí, através das ondas sonoras da Rádio Repórter, que gera esse programa, e também na cadeia de emissoras e do portal ijuí.com. Presidente, mútuo de sementes que é importante para o associado, o que o senhor pode relatar? É importante nós reforçar para o nosso associado que a Cotrijuí tem um histórico de multiplicação de sementes, assim como é na área da semente da soja, é também na cultura do trigo. E o trigo, nosso produtor, que vem fazendo a sua colheita com produtividade histórica, excelente, o clima ajudou, o produtor fez sua parte, a assistência técnica fez sua parte. E é importante dizer que São Pedro também está fazendo sua parte. Nós tivemos aí uma excelente semana de colheita, com produtividades históricas, lavouras atingindo aí produtividade até superior a 70 sacas por hectare. Importante nós destacar isso, que na área de ação da Cotrijuí, aqui no Rio Grande do Sul, O nosso trigo, em termos de qualidade, quebrou neste ano o tabu também, em que se dizia que o nosso trigo gaúcho tinha uma qualidade inferior a trigos que é importado vindo de outros países, concorrer de forma muitas vezes desleal com a produção gaúcha. Então, o nosso produtor de trigo, neste momento, o nosso produtor, a gente sente o otimismo dele e também a gente percebe o otimismo do produtor na revitalização da Cotrijuí. Trazendo o seu produto para armazenar na Cotrijuí, na modalidade de armazém geral e comercializar o seu produto através da formação de lotes, agregando melhores preços e tendo a competitividade. Mas também é importante, Adelar, neste momento, que o produtor está fazendo a sua colheta, já planejar a próxima safra, ou seja, semente. Vou plantar a minha área o ano que vem, vou ampliar a minha área o ano que vem. É importante que o produtor já se programe, neste momento, com a sua semente. E, tradicionalmente, a Cotrijuí sempre trabalhou com o mútuo de semente. Então, o nosso produtor associado da Cotrijuí e também não associado da Cotrijuí, que está depositando a sua produção junto aos armazéns da Cotrijuí, pode fazer a opção de garantir semente para o próximo ano através do mútuo. E é importante destacar do porquê desta modalidade. Num ano que há pouca semente, porque tivemos regiões do nosso país, como é o Paraná, um estado muito produtor de trigo, que sofreu com as geadas que têm uma qualidade inferior da semente. Então, há uma tendência do Paraná, que historicamente colhe antes do Rio Grande do Sul, vir buscar semente aqui no Rio Grande. E, em buscando semente aqui no Rio Grande, obviamente, que poderá faltar semente para o nosso produtor da área de ação da Cotrijuí para o próximo ano. E acreditamos que, no próximo ano, o nosso produtor vai ampliar a sua área de trigo, até porque esta modalidade de comercialização da Cotrijuí permite para o agricultor armazenar o seu produto em armazém geral e comercializar no momento que ele entender, seja lá dezembro, janeiro, fevereiro do próximo ano, através da formação do lote. Então, queremos dizer para o nosso produtor associado que procure as unidades da Cotrijuí para fazer o seu mútuo de semente, ainda aí durante este mês de novembro. Presidente, política de recebimento, de comercialização, esse mecanismo armazen geral em lote, veio para ficar? Veio para ficar, Adelaria. E a gente está sentindo também do otimismo e a confiança do nosso produtor associado na sua Cotrijuí. Armazen geral, a cooperativa atua em armazen geral pelo regramento, pela lei das cooperativas, pelo estatuto social e é importante dizer também, por uma ação do Ministério Público aqui de Juí, que garante o armazém geral da cooperativa. E o nosso produtor, então, está seguro disto e a comercialização, ele está mais seguro ainda, que a gente não quer um cheque em branco dele. Não, a gente quer que o produto do associado seja depositado, guardado na cooperativa e comercializado através da formação de lote, mediante a manifestação expressa do produtor. Então, são políticas de armazenagem, diferenciada do que era até então a nossa chegar na presidência da cooperativa, e também uma política de comercialização diferenciada, que permite ao nosso produtor fazer a comercialização através do lote e, inclusive, armazenar o seu produto na cooperativa e, se ele tem um melhor mercado, fazer o seu próprio negócio. E a cooperativa, enfim, obviamente, que atenta a tudo isto, está preparada através da nossa superintendência e nosso departamento comercial de buscar o melhor negócio agregando valor. Então, o nosso produtor tem tido esta grande aceitação e é muito bom o recebimento de trigo nos nossos armazéns. Trigo este, que é de propriedade do nosso produtor. É importante destacar. Presidente, parcerias comerciais exatamente para contribuir, para fortalecer cada vez mais o ato cooperativo em defesa do associado. De fato, cada dia que passa, nosso trabalho vem se intensificando e novas portas se abrem. E, nesta semana, através da nossa ação forte e da superintendência, parte comercial nossa da cooperativa, fechamos uma grande parceria comercial para o fornecimento de defensivos agrícolas, ou seja, fungicidas, dessecantes e inseticidas por trigo. Nosso produtor, que está plantando a sua soja, está preparando a sua soja, que vai necessitar de dessecante, inseticida e fungicida, já pode procurar a unidade da cooperativa mais próxima da sua propriedade e fazer negócios a partir da segunda-feira, comprando defensivos agrícolas em fungicida, inseticida e dessecantes por trigo. Então, é importante nós destacarmos isso. É um troca-troca na prática. Isso, é um troca-troca na prática, onde o nosso produtor, na verdade, tem um bom preço pelo seu trigo, através desta modalidade do troca-troca. A cooperativa, então, viabilizando ao nosso produtor ter os inseticidas, fungicidas e dessecantes para a lavoura de soja que vem pela frente. Então, o nosso produtor já pode, a partir de segunda-feira, buscar informações das suas unidades através desta modalidade. Importante para a nossa cooperativa também. Este assunto é importante nós destacar. Nesta semana, nós recebemos uma ligação do deputado federal, Darcísio Peronde, que temos lutado junto com outros deputados, deputado Euvino Bogaz, deputado Jerônimo, Vilso Covati, Osmar Terra, onde que nos dizia o deputado Peronde a respeito do nosso pedido de repactuação das nossas dívidas junto à Conab. Avançou o nosso projeto e, recentemente, foi aprovado um projeto de lei no Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma, que flexibiliza a repactuação de dívidas das cooperativas junto à Conab. Então, estamos esperançosos que agora, com esta legislação que permite esta repactuação, inclusive por um prazo maior do que aquela que nós vínhamos tratando, que era um prazo em torno de 60 meses, agora nós vamos ter condições de alongar este prazo e, seguramente, vamos conseguir recredenciar a nossa Cotrijuí junto à Conab, com o apoio político dos nossos deputados, deputado Peronde, Euvino Bongaz, Osmar Terra e também Jerônimo, Wilson Covati. Enfim, os nossos parlamentares que têm base política na área de ação da Cotrijuí, é importante a gente fazer esse destaque que o governo está sensível, inclusive a presidente Dilma está ciente disso. Paga a dívida e, daqui a pouco, vamos ter novas receitas pelas suas armazéns. Exatamente, justamente. Nós vamos pagar a dívida com a prestação de serviço para o governo federal, que necessita de armazéns para guardar toda essa produção brasileira que vem sendo produzida aqui na nossa região de atuação da cooperativa, assim como nos outros estados. Essa é a boa notícia da semana para encerrar o programa, então, presidente? Com certeza. Então, acho que a gente vai trabalhando firme e queremos desejar os nossos produtores aí um bom término de colheta e um bom plantio de soja e milho, enfim, e boas colhetes que virão pela frente. Tenham todos um bom domingo. Muito obrigado, presidente da Cotrijuí, Vanderlei Ribeiro Fragoso. E lembre-se, entregue a sua safra de trigo na modalidade armazém geral para comercializar no lote pela Cotrijuí, garantindo maior rentabilidade a você associado. E a partir de amanhã, procure uma unidade da Cotrijuí para trocar trigo por defensivos agrícolas em nossa cooperativa. É assim que se trabalha parceria produtor e com a sua empresa, que é a Cotrijuí. Bom domingo a todos. Bom dia.